Bom pessoal, enfim, estou aqui no local, por quê? Por que que acontece? Eu acabei usando algumas palavras aqui pra tentar entrar em comunicação, certo? Que são umas palavras um pouco diferenciadas que as pessoas às vezes não entendem só quem é mesmo da área, ok? Principalmente quem mexe com cartas, quem recebe, tá? Quando se aproxima e acaba recebendo uma forma de comunicação que muitas pessoas não conhecem, certo? E eu vou estar explicando aqui pra vocês acho que eu não preciso usar essa lanterna aqui, pessoal, no meu rosto porque aquela ali já é o suficiente, tá? Tem a câmera ali, tem uma outra aqui comigo que já está aqui no sobretudo já deixei posicionado aqui também o tripé, certo? Eu vou estar usando uma vela aqui no começo pra fazer uma invocação, ok? E vou também colocar câmeras lá dentro e as mesmas palavras que eu usei aqui, certo? Que é onde duvidaram do vídeo apesar que o vídeo foi pancada só de ver aquele armário se arrastando eu não acredito que pessoas ainda têm dúvida das coisas que acontecem, certo, pessoal? Então, explicando pra vocês eu acabei pedindo pra estar colocando o objeto ali atrás da porta e eu disse que ia abrir isso foi o suficiente pra pessoa dizer que é uma fraude o vídeo, certo? Eu fiquei muito chateado com isso estou voltando aqui colocando câmeras aí dentro e eu vou estar obtendo a comunicação aqui dentro do local tanto mentalmente como físico aqui no lugar, ok, pessoal? é isso, espero que vocês curtam o vídeo vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local Estou fazendo um retorno aqui Devido a um comentário de algumas pessoas De algumas pessoas, não teve uma pessoa só Onde eu acabei ocultando aqui Que não vale a pena Infelizmente, eu estou voltando aqui no local Por que que acontece pessoal? Vou estar explicando para vocês aqui O lugar é hiper mega pancada Eu trouxe três câmeras aqui Sendo que duas vão estar lá dentro E eu estou usando essa GoPro aqui Que está me dando um trabalho Ela voltou a ligar aqui Mas não tem jeito Ela vai para a manutenção sim Eu vou estar comprando uma Aero Black 10 Uma Aero Black 10 Ok? Uma outra GoPro E essa aqui infelizmente vai para a manutenção Não tem jeito Ok? Agradecer as pessoas que estão ajudando para isso também Beleza? Bom pessoal, enfim Estou aqui no local Por que? Por que que acontece? Eu acabei usando algumas palavras aqui Para tentar entrar em comunicação Certo? Que são umas palavras um pouco diferenciadas Que as pessoas às vezes não entendem Só quem é mesmo da área Ok? Principalmente quem mexe com cartas Quem recebe Tá? Quando se aproxima e acaba recebendo Uma forma de comunicação Que muitas pessoas não conhecem Certo? E eu vou estar explicando aqui para vocês Acho que eu não preciso usar essa lanterna aqui Pessoal no meu rosto Porque aquela ali já é o suficiente Tá? Tem a câmera ali Tem uma outra aqui comigo Que já está aqui no sobretudo Já deixei posicionado aqui também o tripé Certo? Eu vou estar usando uma vela aqui no começo Para fazer uma invocação Ok? E vou também colocar câmeras lá dentro E as mesmas palavras que eu usei aqui Certo? Que é onde duvidaram do vídeo Apesar que o vídeo foi pancada Só de ver aquele armário se arrastando Eu não acredito que pessoas ainda tem dúvida Das coisas que acontecem Certo pessoal? Então explicando para vocês Eu acabei pedindo Para estar colocando o objeto ali atrás da porta E eu disse que ia abrir Isso foi o suficiente para a pessoa dizer Que é uma fraude o vídeo Certo? Eu fiquei muito chateado com isso Estou voltando aqui Colocando câmeras aí dentro E eu vou estar obtendo A comunicação aqui dentro do local Tanto mentalmente Como físico Aqui no lugar Ok pessoal? É isso Espero que vocês curtam o vídeo Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Bem-vindo ao inferno Eu peço licença aqui no local Os bichos voando aqui Tá pessoal? Vou ser rápido aqui na explicação também Tá? Mostrar aqui que existe um aparelho aqui no local Certo? Com esse contato aí de energia Mas eu vou estar usando aqui o K2 também Tá? Para ver se eu mostro uma energia Energia diferenciada aqui no local Certo? Para quem assistiu o vídeo anterior Sabe que aqui foi pancada Queria explicar para vocês o seguinte pessoal Tá? Eu e o senhor Dono daqui Ele me diz cara Que as luzes acende aí E ele escuta muitos barulhos aqui O que acontece? Ele pôs Nós entramos Colocamos no lugar algumas coisas Principalmente isso aqui Que veio abaixo Cara Foi impressionante o que aconteceu aqui Certo? E esse armário também Foi impressionante o que aconteceu Aqui nesse local Certo? Mas é isso pessoal Eu vou estar posicionando câmera aqui Vou deixar a câmera posicionada aqui Certo? Deixa eu ver se eu liguei a lanterna de teste assim Ok? Cara, foi impressionante isso aqui arrastar Tá pessoal? Ali em cima também tiveram barulhos fortes Ok? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou estar posicionando uma câmera aqui O pior é que não tem lugar para pôr Eu vou estar usando aquele tripé ali Para estar colocando a GoPro lá em cima Certo? Mas eu vou fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Essa minha câmera antiga Que essa aqui nunca me deixou na mão Ok? Vou deixar aqui E olha o visor dela Eu acredito que essa câmera deve estar pegando ali fora também Que é um dos objetivos Que eu vou fazer agora Certo? Eu vou estar Ligando essa lanterna E posicionando aqui Para ficar uma claridade Para essa câmera aí Apesar que ela é muito boa Nessa claridade Para qualquer coisa Eu tiro essa lanterna E uso para outra Porque a outra câmera que está ali fora Pessoal Que vocês estão vendo ali Olha lá Você está vendo ali fora Essa outra câmera ali Certo? O que acontece? Ela precisa de mais iluminação Então eu não sei Porque a lanterna que eu tenho aqui É pouca Acho que eu já vou fazer isso Deixa eu pegar essa outra lanterna aqui Posicionar essa lanterna aqui No lugar aqui Dessa Deixa eu ver se dá para enfiar aqui também A lanterna Está tudo ferrado Deixa eu ver se ela está clareando bem É Está clareando um pouco Mas aquela câmera pega bem, tá? Aquela lá Aquela câmera lá Ela pega bem Mesmo no escuro Com essa quantidade de luz Deixa eu apertar para gravar aqui Essa câmera está gravando Neste exato momento Essa câmera está gravando Neste exato momento Certo? Vou fazer o seguinte O arroz está funcionando aqui Está bom, pronto Olha Gravando Neste exato momento Certo? Vou fazer o seguinte Vou estar posicionando aqui Está a GoPro Lembrando que essa GoPro também Desliga a qualquer momento Tá, pessoal? Espero que isso não venha a acontecer Para não ter mais falatório aqui Enfim Eu trouxe essa vela Eu vou estar posicionando ela aqui Enfim Eu trouxe essa vela Eu vou estar posicionando ela aqui Eu vou acender essa vela Deixa eu conferir aqui, pessoal Eu vou acender essa vela Deixa eu conferir aqui, pessoal Eu estou pegando certinho ali Ok? Sim, está Ok Isso Ok Ok Não é isso? Eu peço licença aqui do local A vela está acesa Aquela câmera Está pegando aqui A vela está acesa Aquela câmera Está pegando aqui Certo? Sim, dá para ver Eu mexendo minha mão lá A vela está acesa Aquela câmera Está pegando aqui Certo? Sim, dá para ver Eu mexendo minha mão lá Ok? Eu vou iniciar aqui Com uma invocação Aqui nesse local Vou filmar aqui Está gravando Meu nome É Ulisses Deadline E eu sei que minha presença Desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Eu peço que vós Se aproxime E se comunique comigo Mentalmente Neste local E que entre em comunicação Não só mentalmente Mas físico Eu peço Que o lado Que existe aqui Entre em comunicação Comigo espiritualmente A partir desse momento E que se aproxime de mim Agora Que entre em comunicação Não só mentalmente Não só mentalmente Mas físico Eu peço Que o lado Que existe aqui Entre em comunicação Comigo espiritualmente A partir desse momento Que se aproxime de mim Agora Vou mostrar aqui pra vocês Pessoal Acendi aquela lanterna Ok Essa outra câmera ali Também Cara Olha isso Mano Dá uma olhada nisso Pessoal Cara Impressionante Opa 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 Eu tenho certeza Que aquela câmera Gravou tudo isso Ok Ok Essa outra câmera ali Também Ah Olha isso Mano Dá uma olhada nisso Pessoal Cara Impressionante Opa 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 Cê louco Opa 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 Ela está filmando lá De frente Certo A lanterna está ali Mas deve ter pego sim Pessoal Olha lá Dá pra ver Nitidamente Olha lá Dá pra ver Que ela pegou legal Cara Nesse sentido A lanterna de testa Aqui A câmera gravou Cara Impressionante O que aconteceu Aqui Ok Eu vou estar fazendo O seguinte Aqui pessoal Eu vou estar Fazendo o seguinte Eu vou estar Pegando Essa outra câmera E vou estar Posicionando ela Ok Tenho certeza Que essa câmera Aqui Gravou Cara Olha lá Ela está gravando Essa câmera Nunca me falhou Eu vou estar Fazendo o seguinte Eu vou estar Pegando Essa outra câmera E vou estar Posicionando ela Ok Tenho certeza Que essa câmera Aqui Gravou Cara Olha lá Ela está gravando Essa câmera Aqui Nunca me falhou Ok Essa outra câmera E vou estar Posicionando ela Ok Tenho certeza Que essa câmera Aqui Gravou Cara Olha lá Ela está gravando Essa câmera Aqui Nunca me falhou Ok Eu vou estar Pegando Essa aqui Posicionando Ok Pessoal Esse tripé Agora Eu posso estar Usando aquela câmera Ali Deixou ela A mesa Mas é isso Impressionante Hein Vocês viram Olha Foi impressionante Foi impressionante Você é louco Deixou ela 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 Ligar o microfone dela Ok, deixa eu deixar essa GoPro aqui em algum lugar Deixa eu pôr ela aqui 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 É isso, acredito que tá pegando legal aí pra vocês Talvez só essa posição aqui Que não está legal Ok, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Isso aqui vem abaixo também, pessoal Cara, olha que pesado que é Esses vídeos aí eu tenho certeza que a GoPro tá me pegando ali Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui rápido É isso, é isso, acredito que tá pegando legal aí pra vocês Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Isso aqui vem abaixo também, pessoal Cara, olha que pesado que é Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui rápido Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui rápido Eu vou fazer o que eu posso fazer aqui Eu vou fazer o seguinte, pessoal Não é que a gente tá gravando legal, cara Só precisa mesmo melhorar a posição dessa câmera aqui Eu quero que ela pegue a geral aqui Vai ficar aqui mesmo E mais É o suficiente Vou tá fazendo o seguinte, pessoal Eu acredito que tá gravando legal, cara Só precisa mesmo melhorar a posição dessa câmera aqui, ó Eu quero que ela pegue a geral aqui Vai ficar aqui mesmo Não mais É o suficiente E essa cadeira aqui também Meio arrastar aqui Cara, os bichos vão atacando Eu vou fazer dessa vez aqui É o seguinte, tá, pessoal? Ó Isso aqui vem abaixo também, pessoal Cara, olha que pesado que é Esses vídeos aí Eu tenho certeza que a população tá pegando ali Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui rápido Eu vou fazer o seguinte, pessoal Tá fazendo o seguinte, pessoal Tá fazendo o seguinte, pessoal Tá fazendo o seguinte, pessoal É legal, cara Só precisa mesmo melhorar a posição dessa câmera aqui, ó Uma vez aqui é o seguinte, tá, pessoal? Eu vou estar usando algum objeto aqui Pra eu pedir pra o que há aqui no local, certo? Olha como é que é horrível essa porta aqui, ó Pra vocês terem uma noção, certo? Pra o que há aqui no local Está interagindo comigo Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou posicionar Isso aqui, ó Certo? Deixa eu ver se essa câmera aqui tá pegando Eu vou fazer dessa vez aqui o seguinte, tá, pessoal? Eu vou estar usando Algum objeto aqui Pra eu pedir Pra o que há aqui no local Certo? Olha como é que é horrível essa porta aqui, ó Pra vocês terem uma noção Certo? Pro que há aqui no local Está interagindo comigo Vou fazer o seguinte, ó Eu vou posicionar Isso aqui, aqui Certo? Deixa eu ver se essa câmera aqui tá pegando Ok Você tá pegando legal E essa alterna aqui já é, ó Eu não sei o que fazer Escuta isso, escuta isso Ok Você tá Você tá pegando legal E essa lanterna aqui já é, ó Eu não sei o que fazer Escuta isso, escuta isso Escuta, 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 escuta Cara, olha isso Minha nossa, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso aqui, ó Olha isso, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, é impressionante, hein? É impressionante, pessoal Cara, você é louco Foi impressionante, pessoal Impressionante o que aconteceu ali Pra vocês verem Ok? Olha isso, olha isso, olha isso, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, é impressionante, cara Olha isso, cara Opa, 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 opa Opa, opa, opa Escuta, 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 escuta Olha isso mexendo, ó Olha isso mexendo Cara, vocês viram isso, cara? Foi impressionante ou não foi? Cara, você é louco Cara, vocês viram aqui mexendo, cara Vocês viram mexendo E aqui também, ó Cara, você é louco Cara, aquela câmera, ela tá gravando Cara, olha isso, olha isso, olha isso Minha nossa Cara, dá uma olhada nisso, cara Olha isso, olha isso Cara, é impressionante, hein, pessoal? E é pesado Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó E aqui também, ó Pra vocês verem A outra câmera lá gravando Mostrando, certo? Que não tem nada aqui, ok? Pra vocês verem A outra câmera lá gravando Mostrando, certo? Que não tem nada aqui, ok? Opa, 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 opa Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Dá uma olhada Olha isso, pessoal É impressionante ou não é? Cara do céu, você é louco Cara, passou algo aqui pra... Ai, minha nossa! Olha isso, pessoal Cara, olha isso, cara Olha isso, cara Eu tô inteiro arrepiado, cara Olha isso, eu saquei gravando Mostrando pra vocês, ok? Cara, passou... Ai, minha nossa! Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, cara Olha isso, cara Olha isso, cara Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara Olha isso, eu saquei gravando Mostrando pra vocês, ok? Eu vou tá colocando essa câmera aqui Certo? Eu vou tá posicionando essa câmera aqui, ó Eu vou tá colocando essa câmera aqui, ó Certo? Eu vou tá posicionando essa câmera aqui, ó O rívio passar aqui Aqui já não tem mais nem luz, ó Eu vou tirar isso aqui, ó Eu vou tirar isso aqui, ó É horrível passar aqui Aqui já não tem mais nem luz, ó Eu vou tirar isso aqui, ó Eu acredito que ela deve tá pegando Ok? Eu acho que tá pegando sim É isso Eu acho que tá pegando sim É isso Eu vou tá fazendo o seguinte, pessoal Opa Precisa de uma luz pra essa aqui Deixa eu ver se ela tá gravando aqui sem luz Ok? Tá pegando sim? Eu vou tá fazendo o seguinte, pessoal Opa Precisa de uma luz pra essa aqui Deixa eu ver se ela tá gravando aqui sem luz Ok? Tá pegando sim? Deixa eu ver se ela tá pegando aqui, ó Vou tirar isso aqui Deixa eu ver se ela tá pegando aqui, ó Deixa eu ver se ela tá pegando aqui, ó Vou tirar isso aqui Deixa eu ver se ela tá pegando aqui, ó Pronto Tá clareando aí, ó Aí, ó Tá clareando aí, ó Aí, ó Minha nossa Cara, deixa eu confirmar isso aqui, ó Estou usando só lanterna de testa aqui no momento Estou usando só lanterna de testa aqui no momento Cara, e olha que véu apagar, ó Eu peço Que vós Coloque Esse carrinho atrás Dessa porta Porque eu vou abrir Cara, sumiu Sumiu Sumiu, cara Olha, nossa Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Olha aqui, pessoal Pra vocês verem, tá? Pronto Tá clareando aí, ó Aí, ó Minha nossa Pronto 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 Deixa eu confirmar isso aqui, ó Estou usando só lanterna de testa aqui no momento Agora é que véu apagar, ó Eu peço Que vós Coloque Esse carrinho atrás Dessa porta Por que eu vou abrir? Ó Tio 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 Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui Olha aqui, pessoal Pra vocês verem, tá? Cara, foi impressionante Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 As câmeras gravando, ok? E é isso. Cara, me arrepiando pra caramba aqui. Eu estou finalizando o vídeo, dá uma olhada nesse bicho aqui, ó. Cara, seu louco, eu estou finalizando o vídeo aqui, ok? E comprovando a tese de dentro. Por que entrou em comunicação? Três câmeras, uma aqui mostrando esse lado, opa. Uma aqui mostrando esse lado. Ok, eu peço que o Voz me mostre o inferno aqui nesse momento. Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. É isso, pessoal, ok? Estou finalizando o vídeo aqui, beleza? Estou gravando aqui, ó. Estou gravando aqui, a louca está gravando lá. E é isso, eu estou finalizando o vídeo aqui. Vocês viram que foi pra lá com as câmeras aqui dentro. Até a próxima, faz o negócio, olha. Sua, cara. Sua. Vivando sobre o mundo, onde a fome ultrapassa o descaso, da ausência e lamentação. Estou gravando com o ódio de destruição. Embelecendo e descendo na vida, faça te mostrando que não tem razão. Palavra só, me perrujando, passo a passo, sempre perdido e internação. Embelecendo e descendo na vida, faça te mostrando que não tem razão. Com essas tolas, o seu lamento de decepção. Se tem um bom e conflito, em uma história, na história de um inimigo, 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 da escuridão. Vivo pelo sublimo, onde a fome ultrapassa o descaso, da ausência e lamentação. Embelecendo e descendo na vida, faça te mostrando que não tem razão. Palavra só, me perrujando, passo a passo, o seu lamento de libertação. Embelecendo e descendo na vida, faça te mostrando que não tem razão. Com essas tolas, o seu lamento de decepção. Com essas tolas, o seu lamento de decepção. Com essa tolas, o seu lamento de decepção. Com essa tolas, o seu lamento de decepção. Demor é sobrenatural Demor é sobrenatural